Música Oi gostosas, tudo bom? Eita que o oi gostosas foi animado, não foi não? Como já tô aqui toda arrumadinha, eu falei que vou gravar mais uma tag pra elas que eu sei que elas gostam Então se eu tiver meu afoito assim, deixa porque aqui tá uma loucura lelê Eu vou gravar a tag uma só palavra Ih, minha unha tá muito feia, mas tudo bem Como ela é rapidinha, cada pergunta você só pode dizer uma palavra Acredito que eu termino esse vídeo, sei lá, em 6 minutos, será? Gente, o negócio aqui tá tão improvisado que eu não sei nem já que enfiei as perguntas Espera aí que eu vou caçar aqui na internet Ai, socorro Se nem se eu aprestasse o vídeo, né? Se nem se eu vou postar Gente, vocês não sabem, dessa vez eu tô na minha caminha de verdade, vocês acreditam? A janela tá aqui, tanto que eu tô clara desse lado e escura desse Mas hoje eu tô na minha caminha, gente, de verdade, juro Vamos lá, gente, achei Uuuuh, meu Deus, uuuuh, meu Deus 41 perguntas Meu Deus do céu Tô aqui no blog da Camila Cabral, do vice feminino E ela sempre deixa toda anotadinha aqui, que facilita bastante Beijão, Camila Vamos lá, gente, essa tag consiste em 41 perguntas E como a tag é uma só palavra, é uma só palavra, não da tag? Só uma palavra, eu sempre confundo Daí cada pergunta eu tenho que responder com uma palavra só É um deboche pra mim isso aí, né? Não? Eu que falo nos cotovelos, eu vou tentar, gente, responder só com uma palavra a cada pergunta Vamos ver se eu consigo Vamos lá Primeira pergunta Onde está seu celular? Aqui Seu parceiro, Luiz Fernando Gente, desculpa, é o nome composto Eu vesti de dois nomes no nome só, não dá pra seguir o negócio aqui Seu cabelo, ruivo É... Sua mãe, vida Deixa eu falar um pouquinho da minha mãe? Da mãe pode, não pode? Pois é, gente, minha mãe é minha vida Deu a vida, então é a minha vida também, né? Vida Seu pai, engraçado Muito É... Seu objeto preferido Meu objeto preferido? Ai, meu Deus É... Ai, Deus Eu não sei o que eu tenho que fazer isso É... Batom rosa, pronto Ah, mas eu não vou falar Tá, é... Celular, pronto Seu sonho da noite passada? Vou economizar essa palavra pra botar nas outras que precisar Porque essa não tem, não é? É... Sua bebida predileta? Coca-Cola É feio, né, gente? Mas eu amo, amo quando eu sou... Sabe, toda noite Cadê, cadê, cadê? Eu tava nu na bebida Nove O carro dos seus sonhos? New Beetle Gente, eu tenho culpa, é tudo composto O carro dos meus sonhos é o New Beetle amarelinho Eu sempre falo isso pro Fernando Ainda vou ter, se Deus quiser Ah, dez O... Será que eu não passei nenhuma, gente? Pelo amor de Deus Acho que eu não passei não Dez O quarto onde você está nesse momento? Meu Não, meu não Nosso Meu é da minha irmã Seu ex? Não tenho ex Meu primeiro namorado foi o Nando Estou com ele até hoje Então, não tem ex Seu medo Escuro Gente, o mundo de medo escuro O que você deseja ser em dez anos? Ah, eu desejo ser, não sei Feliz Pronto Cabe uma palavrinha só e é realmente que eu quero ser feliz É... É, 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 é Cadê, 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 cadê? Com quem você passou a noite passada? Com a minha irmã? É, o que você não é Magra Ah, gente, deixa eu falar essa? Só essa, rapidinho Eu lembro que eu já vi essa tag E daí eu já vi várias meninas falando Eu não sou falsa Eu não sou mentirosa De fato, né? Cada um tem a sua opinião Mas Se eu disser pra vocês que eu não sou mentirosa Eu já vou ser mentirosa Porque eu já menti na minha vida Quem nunca mentiu, não é verdade? Então, alguma coisa que eu não sou De jeito nenhum É nada Nada eu sou Pronto, essa aí ninguém me tasca Não tem mentira O que você fez por último? Gravar É, o que você está usando? Casaquinho Ah, gente Deixa eu, inclusive, agradecer Rapidinho, rapidinho Gente, eu xoxando a tag toda aqui Eu quero agradecer a Longe Rosa Pimenta Que me deu esse casaquinho Eu recebi hoje Olha que velho fofo Ele é do Mickey E eu fiquei muito feliz Eu amei Obrigada pelo presente Deixa eu ver, deixa eu ver Volto aqui Meu livro predileto Um amor pra recordar Amo muito, gente, esse livro Amo A última coisa que você comeu Almoço Hoje eu almocei Sua vida É bonita É bonita É bonita A gente tem que ser, né? Não pode ser uma palavra nessa Seu humor Bom Meus amigos Ai, meu Deus Que palavra dizer pros meus amigos? Pertelhos da minha vida Não, eu tô brincando Pertelhos não Deixa eu falar uma palavra bonita Sem zoar Preciosos Pronto É Em que você está pensando nesse momento? Respostas O que você está fazendo nesse momento? Dor Gente, mas que perguntinha aí Que idiotinha é essa? Gravando, né? Dor Seu verão? Longe Tá longe, tá no inverno aqui Frio pra caramba É, o que está passando na sua TV? Não sei Tá desligada Quando você sorriu pela última vez? Agora Quando você chorou pela última vez? Quase hoje Quase que eu sorriu hoje Se vocês verem o vídeo Vocês vão entender por que eu quase chorei Escola Saudade Ai, gente Muito, muita saudade Eu sempre falo isso pra minhas amigas O que você está escutando nesse momento? Carros Muitos carros Atividade pra gileta nos finais de semana? Passear Vamos passear Profissão dos seus sonhos Brogueira Não, eu tô brincando Quando eu era pequena Meu sonho é ser atriz Ficar falando em frente ao espelho Era uma loucura Meu sonho Hoje eu já não tenho vontade nenhuma de ser atriz Porque eu sei o tamanho da exposição que é E até eu descobri a blogueira Quem me acompanha sabe que desde o começo Eu sempre dizia que quando eu olhava os vídeos Aquilo era meu sonho ser blogueira Então 33 Seu computador Meu computador? Chique Olha, ele é chique, né, gente? É aquele da Apple Da maçãzinha mordida Do lado de fora da sua janela? Prédio Me olhando Sempre Cerveja Rui Muita mexicana Arde Muito Inverno Amo, amo, amo Friozinho Amo o inverno Religião Deus Férias Não tem mais O blogueira não tem férias, gente Tem noção de quanto tempo que eu não sei E que é viajar um mês inteiro Não, eu nunca viajei um mês inteiro Mas Não tem mais essa sensação de férias, assim, sabe? Em cima da sua cama Eu Muita coisa Tem que ser só uma coisa? Eu, então É Amor Amor Indispensável Não posso falar mais nada, né? Tá bom Gente, já foi? Mas já Já vão me despedir assim? Cheguei, falei, vou embora Foi bem rapidinho, gente Bom, amores Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio louco Meio improviso Meio Sei que vocês amam tag Uma forma de vocês me conhecerem um pouquinho melhor E raramente a bicha grava tag, né? Espero que vocês tenham gostado dessa tag rapidinha Então se você gostou, clica em gostei Pra viazinha Não se esquece Jura que tu não vai esquecer? Se inscreva no meu canal, gente Me acompanha no blog Boca Rosa Que tem sempre dicas diárias lá de maquiagem Tudo que a gente ama Quem quiser bater um papo comigo E me acompanhar em tempo real É só seguir minhas redes sociais Arroba Boca Rosa Blog É o meu Instagram Tudo é Boca Rosa Blog, gente O blog é Boca Rosa Blog Instagram é Boca Rosa Blog E a fanpage também é facebook.com Barra Boca Rosa Blog Combinado? Espero vocês lá, então Meus amores, agora é viva, é embora Fiquem com Deus Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau